Alica sondem a Khangaki decaereahki wa ragusgo Numu coca amiricha ka magaritia ngei jeno Aga chisa wangijiu Aqaga wa kama gasipi Ueh kwa utura saradinha U gradin w k watu Kumsi kare ngangerin si pejo bwashi itu arajama o mazasun gonda aqagaw A CIDADE NO BRASIL 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 A Ainda que o senhor está acurando a honra do que os Estados Unidos os nossos Rua chegaram ao final de novo. Nos meus amigos, o povo que não nos ensinou. Os meus amigos, o povo que escorra no mundo, os meus amigos que estão levando ao invés aos Estados Unidos. Todos que dão! Não se não! O seu pai não tenha ouvido! Fácil, É isso que a gente vai fazer com eles. Isso é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão pegando aqui. Olha que eu te acolher, oi? É isso. Se eu não derrubar todo, não vai sair daqui. Se você não derrubar todo, você vai sair daqui. Se você derrubar, se não derrubar todo o dia. Nãoπε como ele está o perco. O rabio do Manu é o adagio Heeey Pega! Heeey Oh shit! Oh shit! Heeeey Jesus! Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.